CN Digital Notícias, oferecimento supermercado dia e noite, estivas, cereais, gás, água, bebida gelada todos os dias. A matéria está pronta, vamos lá, repostamento dos conselheiros tutelares aqui de Itaporanga. Aconteceu na última sexta-feira, dia 10, na cidade de Itaporanga, a posse dos novos conselheiros tutelares da cidade. A cerimônia foi convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e foi realizada no auditório da Câmara Municipal. A função dos novos membros eleitos para o Conselho Tutelar é de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes e acompanhar o desenvolvimento de ações e políticas públicas no âmbito municipal. A cerimônia teve a participação de secretários de administração, vereadores, familiares dos conselheiros, entre outras pessoas. Zelar e cumprir tudo o que está na lei, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Será prioridade nossa cumprir conforme está em todo o Estatuto. Estaremos fazendo o máximo para poder zelar dos cuidados e dos direitos de todas as crianças da nossa cidade e dos adolescentes. Bem, a gente não tinha um conhecimento do que era ser um Conselheiro Tutelar, mas na capacitação que tivemos com a nossa querida Maria do Carmo, conhecida como Maduta, a gente pôde entender um pouco mais a tamanho da responsabilidade que é ser um Conselheiro Tutelar. Então, a gente deve nos capacitar, colocar em nossa mente, em nosso coração, como a Presidente Juliana disse, o Estatuto, em nossa cabeça e em nossa mente, para trabalhar conforme a lei. Como principal objetivo, nós almejamos trabalhar primeiramente em colegiado, que é uma dificuldade que o Conselho Tutelar vem enfrentando há bastante tempo. Nós já estamos nos organizando, graças a Deus, essa equipe que foi formada dos Conselhos que assumiram de verdade, são pessoas magníficas, pessoas que querem trabalhar com a causa, que têm o desejo de trabalhar com a criança e com o adolescente, que têm o desejo de lutar. E as nossas principais metas serão essas. Primeiro, reorganizar o Conselho, trabalhar de forma colegiada. Nós também temos um objetivo que, se Deus permitir, nós vamos fazer esse ano, que é divulgar propostas, divulgar junto com o poder público, divulgar para as famílias, as comunidades, os reais e as reais atribuições do Conselho Tutelar, para que nós possamos desempenhar melhor as nossas atribuições. De fato, é uma grande responsabilidade, porque nós vamos trabalhar com famílias. E vamos trabalhar com famílias, muitas vezes, com crianças e adolescentes que são carentes, que são negligenciados, são rejeitados, que sofrem. E também as famílias dessas crianças, o lar dessas crianças também são de famílias que geralmente sofrem. Não desmerecendo também, deixando de lado as famílias que são privilegiadas. Elas também têm seus problemas, seus impasses. E nós vemos, nós todos, eu também consigo ver que é uma função que precisa de muita responsabilidade, precisa de compromisso, empatia nos casos, precisa ter amor para trabalhar nisso. E é o que nós desejamos, é o nosso ideal durante todo esse mandato. E é o nosso ideal durante todo esse mandato.